Martin, Martin WF, o bravo de BH É o Martin WF, sucesso com a mulherada É o Nia que chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arrumar problema Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se prepara na raba, toma tapão Se prepara na raba, toma tapão Se prepara na raba, toma tapão Se tem igreja em Savaí, não vai tabular não Martin, Martin WF, o bravo de BH Bota com pressão, bota, bota com pressão Bota com pressão, bota, bota com pressão Capão aqui, tropa, caiu Se prepara na raba, toma tapão Deita e dois Ah, não! Clipa aí, tropa, tamo junto Não vai, não vai, loira, safado E bota já, pra tremer Quero ver tu balançando Quando o grave bater Vai pegar agora Toma, 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 toma Vai, toma, 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 toma Toma, 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 toma Vai, toma, toma, toma Nossa, ganha, meu talento E sei que vai querer descer Eu te amo Eu te mando, o que te faz sinagro Sem igreja em Savaí O pai tá bolando Martin, Martin WF, o que te bota com pressão É o dia que chega em Brás E dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Só não me arruma problema Tu pediu pra eu te botar E eu boto com pressão Tá no muro? 21, 21 Sem igreja em Savaí Que o pai tá bolado Martin, Martin WF, o que te bota com pressão Bota, bota com pressão Bota, bota com pressão Bota, bota com pressão Eita, abriu o que? Não vai, não vai, não vai Loira, safado e bota jaca Pra tremer Quero ver tu balançando Quando o grave bater Não sai, ganha, meu talento E sei que vai querer descer Eu te amo